Bom dia, amores! Bom dia com esse cachorro ali. Estou indo ali no parquinho passear um pouco com as crias porque o amor está sem trabalhar esses dias, né, amor? Então a gente vai aproveitar para dar uma passeada, assim, dar uma descansada. Já fiz um bolo para o café da manhã. A Beatra e a Nicole ficaram em casa, não quiseram vir. Hoje é quarta-feira de cinzas. O amor está indo no médico, viu o negócio no ouvido dele. E eu estou indo passear com a Isabela e com a Miria e com a Marie, com o nosso Catiouro, que adora, ó, gente. Ei, vida boa! Ela está presa, tá, gente? Ela não está solta, não. Mas, enfim, então eu só dou uma voltinha, só dar uma distraída da Vasco Nessa Paraná e ficar a Miria viciada em jogo. É uma tragédia. Mas, enfim, eu vou filmar meu dia para vocês, tá? Então é isso. E bora lá. Vamos passear um pouquinho com esse Catiouro. 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 E vocês acreditam que eu passo aqui em frente todos os dias porque é caminho da minha casa? Todos os dias É bem pertinho da minha casa E eu quase não venho Nesse parque maravilhoso Vocês acreditam? Por que Paula? Que você não vem? Você poderia vir fazer piquenique Que tem espaço pra piquenique É o parque centenário Gente, vocês acreditam que eu não tenho tempo? Ai que horror Poderia vir fazer uma caminhada Mas amiga, juro por Deus Gente, não ter tempo Hoje em dia é complicado Olha lá os pedalinhos Que lindinho Vamos passear, vamos marrer Tá gostoso, marrer? Marrer passeando O pessoal vem aqui fazer caminhada Fazer piquenique, fazer churrasco Oh calor Tá calor, Mi? Tá calor Gente, agora vamos lá Não dê comida para os macacos Silvestre Aqui tem macaquinhos Uma trilha gostosa A Marie cheirando Cheirando o xixi dos cachorros Gente, quem gosta de natureza Tá vindo aqui Se tá no lugar certo, amiga Sua louca Vem passear com suas crianças aqui Sua louca Você que mora aqui perto da região Vem passear aqui Vem trazer suas crianças Pra andar aqui na trilha de bike Fazer um piquenique Fazer uns churras Olhar os macaquinhos Só que não pode alimentá-los Tá, bebê? Vem, amiga Sua louca Olha, passarinho Ai, passarinho aqui Tem uma ideia, hein? Passarinho, muriçoca Adora a natureza As muriçoca ficam tacando a gente Mas enfim, a gente A gente é super assim Natureba É que eu não frequento muito mais esse parque Eu já vim aqui Porque eu morava aqui atrás Então assim Eu vim aqui desde quando inaugurou Então sabe quando você Não dá valor àquilo que você tem É mais ou menos isso Só dá valor quando perde É mais ou menos isso Ai, gente Mas vem, amiga Sua louca Atrás das criançadas Tem churrasqueira Tem uns quiosques aqui Mas vem cedo, viu? Vem cedo Pra você pegar um lugarzinho Bacaninha Sobre a segurança Mas, Paula Você está aí no meio do mato Da selva Gente, fica suavona Tá bom? Suave Que aqui é bem monitorado Pelos guardas municipais Tanto que tem uma cabine deles Ali na frente A sede deles A base deles É ali na frente, tá? Eles estão o tempo todo monitorando Pode vir suave Que nada de mal vai te acontecer Meu amor Você não vai ser violentado Aqui nesse matinho Ai, que horror Misericórdia, Jesus Olha que coisa mais linda A sede deles Misericórdia 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 Eu moro longe e tal, né? Quer vir com a sua família? Tem até uma família que foi ali para outro quiosque. Tem, ó, quiosquinho, entendeu? Ó, churrasqueirinha, pia, entendeu? Você pode vir aqui, miga, sua louca, fazer um churrasquinho com a família. Me convida, tá, gata? Se você for fazer churrasquinho... Né, Miria? Dá para colocar comida aqui, dá para sentar. Gente, já estou de volta na minha residência. Vou lá no mercado, vim para trazer a Marie. Vou lá no mercado agora. E vocês estão lá nos stories que eu postei lá no parque, perguntando onde é que esse parque é maravilhoso. Gente, ele é 6 quilômetros da minha casa. E vocês acreditam que quase não vou? Quase nunca. E eu passo em frente. Todo santo dia eu passo em frente desse parque. Ele é a coisa mais linda. Mas eu nunca entro. Então, assim, eu vou... Eu quero que esse ano seja diferente. Que eu aproveite um pouco mais as coisas, sabe? Porque a gente fica só focando trabalho, trabalho, trabalho. Porque parece que eu estou aqui em casa. Mas não, gente. Eu estou aqui trabalhando. Porque eu trabalho para a internet. Então, eu fico muito conectada. Então, com isso, eu não dou prioridade a passear, a curtir, a fazer essas coisas. Mas esse ano vai ser bem diferente. Tá bom? Então, é isso. Agora eu vou lá no mercado rapidinho. Estou cansada. Porque cansou esse passeio, hein? E daqui a pouco eu vou... Vou guardar isso aqui no meu freezer. de lembrança, gente. Porque quem tem a minha idade sabe que a gente morria, brigava, chorava. Muita gente queria dar na cara da gente na feira para comprar esses bichinhos. E tem vários bichinhos. Tem telefone, tem uvinha, frutinha. E a gente morria por isso, gente. Morria. E eu achei... Eu nem acreditei na hora que eu me aprendi. Eu também acho igual em vários dos mercados, mas eu não compro. Por quê? Porque eu não quero. Porque você não quer? Eu vou deixar guardado na geladeira, tá? Eu já tomei um quissuco. Já? E aí? É gostoso. Eu quero achar aquele que eu falei para vocês. Que tem muitas meninas que não sabem o que é. Aquele quissuquinho que tem uma jarrinha na frente. Eu vou ter lavar aqui, ó. E vou guardar na minha geladeira de lembrança. Ai, gente. Eu achei o máximo isso. Um real e pouquinho. Mas no nosso tempo era tipo uns... Como se fosse uns quatro, cinco reais. Porque era caro. A gente achava caro. Porque a gente era mais pobrinho, né? Era mais humilde as pessoas. Quando eu era pequena. Minha mãe, principalmente. A gente, a população era mais humilde. E é isso. Comprei melancia. Comprei as coisas. Eu vou guardar. Daqui a pouco eu vou. Olha meu molho. Que arraso. Que bafo. Gente, se não for para arrasar. No molhinho. Olha isso aqui. Esse molho que eu usei. Eu adoro ele. Que ele tem uns pedacinhos de tomate. Olha que tudo. Deixa eu pegar a latinha do molho ali do lixo. Porque eu sei que vocês vão falar. Ai, mas mostra que molho que é esse. Esse aqui, ó. Olé tomates pelados em cubo. Gente. Pensa no molho bafo. Ai, estou fazendo um macarrãozinho para o almoço. Simplesinho. Tem melancia de sobremesa. E o que mais que eu vou fazer hoje? E estou batendo nos tapetes. Ai, quero descansar hoje. Porque ontem eu não descansei. Estou cansada, gente. O amor está lá aspirando o carro. E é isso. Estou cansadinha hoje. Estou usando esse macarrão aqui, ó. De arroz. Gente, eu adoro esse macarrão. Estou usando ele. Já faz algum tempo. Aí, aqui, eu estou fazendo uma saladinha. Aqui, eu coloquei mandioca para fritar. Coloquei o papel alumínio. Que a minha amiga, ela falou que não suja tanto. E vou, agora, colocar o meu macarrão para cozinhar. Deixa eu mostrar para vocês o que a Simone Mota fez. Eu mostrei. Eu não sei se eu só mostrei no Instagram. Mas, acho que eu não mostrei aqui no YouTube. Eu tinha me esquecido, gente. Vou deixar o contato da Simone aqui embaixo para vocês, tá? Simone faz e envia para todo o Brasil, tá, meus amores? Ó, vocês já conhecem o crochê da Simone. Muitas de vocês já compram com ela já há muito tempo. Há uns quatro, quase cinco anos que ela é parceira aqui do canal. E minha amiga pessoal, né? Irmã da Patrícia, da minha amiga também. Olha o que ela fez, gente, para mim. Seis suplás. Rosé, que é a cor do meu quarto. Que é a cor das minhas cadeiras. Que é a cor que eu amo. Ó, que lindo. Fala a verdade. Amiga, sou a louca. Isso aqui não é bapho. Tô com dó de usar. Além dela, eu vejo seis, gente. Eu tenho desse mesmo, dessa mesma cor. Mas é diferente, ó. É esses aqui, ó. Não é da mesma tonalidade, ó. E é um modelinho diferente. Tem esse que também ela fez. Tem assim, ó. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Que bonitinho. Assim, ó. Basiquinho, tá? Enfim. Simone que faz os meus crochês, meus tapetes, meus joguinhos de banheiro. Tudo aqui em casa de crochê. É a Simone Moto que faz. Eu até quero usar uma gaveta que eu tenho ali. Que tá com as bagunças da Miriam. Pra colocar todos os meus negocinhos de crochê que ela faz de mesa. E olha o que ela fez, gente. Que isso aqui, na verdade, é um kit pra Páscoa. Ela fez seis porta guardanapos. De orelhinha, de coelhinho. Que amorzinho. Que cuticute de mamãe. Não dá vontade de usar. Dá vontade de usar? Não dá. Nem guardanapo tem, amiga sua louca. Aqui a gente chuga a boca e guardanapo de papel. Olha isso aqui. Que paixão. Não. Gente, pelo amor de Deus. Comenta aí. É lindo o trabalho dela, gente. É muito lindo o trabalho de quem faz coisas manuais assim, ó. Ela faz tapete. Ela faz tudo, gente. Eu amo, amo, amo o trabalho da Simone. Vou deixar aqui embaixo o WhatsApp da Simone. Só entrar em contato com ela. Ela é um amorzinho. Uma pessoa super humilde. Super simples. Que merece mesmo a gente, sabe, apoiar ela, sabe? É um amorzinho de pessoa. Então é isso. É o trabalho dela esse, tá? Com que ela se sustenta. Então, vão lá. Dá uma ligadinha. Vê quanto fica. Que ela envia pro Brasil todo. Tá bom, gente? Um almocito. Alguém tá usando a furadeira. Almocinho maravilhoso. Não tem mais um suplado dessa cor. Deixa eu pegar uma aqui. Olha, gente. Eu tô organizando aqui, ó. Nessa gavetinha do rack. Deixa eu pegar esse aqui. Gente, almoço. Gente, almoço. Hoje tá nós seis. Ai, meu Deus. Vamos agora. E daqui a pouco eu volvo. Sobremesa, bafo. Sentiu o drama, amiga? Olha a sobremesa. Bafo não. Todo mundo come sobremesa. É bafo essa sobremesa, Miria. Algum pão. É só eu meti. Comer um dia. O que eu escolho pra você escolher? Não tá doce? Doce. Hummm. Delícia. Tchau. E aí